Olá pessoal! Nessa semana comemoraremos o dia dos avós. Quem não se lembra daquela receitinha especial e deliciosa preparada pelos avós? Ficou com água na boca? Pois é! Infelizmente está cada vez mais raro ver os avós cozinhando. Muito se perdeu nos últimos anos, onde o consumo de alimentos industrializados aumentou bastante. Mas ainda é possível retomar isso. Por que não começar? Sempre é tempo de ir com a criança para a cozinha e colocá-la em contato com o preparo dos alimentos. Deixá-la sentir o sabor, a textura e criar aquela memória afetiva tão importante para a vida. Vamos fazer uma homenagem aos avós? Quem quiser participar, me envia até a próxima sexta-feira uma foto com os avós e netos fazendo uma refeição saudável, que eu prometo ir colocando aqui nos stories ao longo da semana. Aguardo a sua participação!